Quando a gente fala de posição, a gente tem a possibilidade de sincronia. Então, isso não é uma etapa obrigatória, mas a partir do momento que a gente diz que usa posição, a gente recomenda, aí o que a gente vai definir é se tudo ou se só algumas informações. Mas o que quer dizer isso? A sincronização de posição basicamente é o seguinte. Se eu fizer uma alteração na cadeira, na posição, então eu tenho uma posição de analista de treinamento e essa posição, eu estou dizendo que ela está na sede. Quando eu entro na posição e eu digo que local, cargo, as informações, elas estão sincronizadas, toda vez que eu fizer uma alteração na posição, automaticamente o HCM pega as informações que eu pus na posição, vai lá no cadastro de quem está sentado naquela cadeira e atualiza também. Se eu não habilito a sincronização, eu tenho que fazer na posição e tenho que fazer na pessoa também. Então, eu consigo levar a informação de um lugar para o outro, e aí principalmente falando de gestão, que é essa questão, então é uma combinação de configurações para a gente fazer isso funcionar, mas eu consigo ajustar a hierarquia, então agora essa posição vai se reportar para outro gerente ou para outra estrutura, e quando eu faço esse ajuste, automaticamente o HCM leva essa informação e fala, agora João não responde mais para o Pedro, responde para o Jorge agora, como reflexo do que a gente fez na hierarquia de posição. Então, a gente tem a possibilidade de sincronizar todas essas informações, a gente vai ter uma etapa de revisar e falar, olha, então a gente vai sincronizar departamento, local, cargo, vai sincronizar o nível, que é o grade, mas a gente não vai sincronizar, por exemplo, hora de início e término, por exemplo. Então, a gente pode escolher o que vai sincronizar ou não. Então, a gente pode escolher o que vai sincronizar ou não. Então, a gente pode escolher o que vai sincronizar ou não. Então, a gente pode escolher o que vai sincronizar ou não. Então, a gente pode escolher o que vai sincronizar ou não. Então, a gente pode escolher o que vai sincronizar ou não. Então, a gente pode escolher o que vai sincronizar ou não. Então, a gente pode escolher o que vai sincronizar ou não. Então, a gente pode escolher o que vai sincronizar ou não.